Essa aqui é a Vandinha, minha prima, o Lobinho. Ô Vandinha, vai do lado do Lobinho pra eu ver uma coisa. Cuidado, pra não chegar muito perto. Porra, até a Vandinha é maior que você, Lobinho. Não é, não. É, sim, olha aí. Por favor, mantém a distância. Ela me copiou, você viu, né? Eu falei pra não chegar muito perto, aí eu cheguei e ela falou pra não chegar. Não, Vandinha, eu não gosto de gente mesmo. Gosto menos ainda quando você cata mendigos pela rua e traz pra cá. Ei, ele pode ser sujo, mas é meu amigo. Você tá com o braço pendurado no ombro e eu não falei nada. Parabéns. Lobinho, se eu fosse você, não provocava a Vandinha, viu? O último que fez, sabe a mãozinha aí do lado? O último que provocou. Era do último que provocou. Era do último que provocou, caralho. Era do último que provocou, caralho. Você tá doido? Bom dia, Pudim. Bom dia. Esse aqui é o Lobinho. Meu... Meu... Velho amigo. E aí, Lobinho? Suave? Opa, suave, mano. Boa noite, chat. Bom dia, bom dia, bom dia. Eita. Bom dia, filha. Oxi. Pô, tem mais uma criança aqui, mano. Sou eu, velho. Quem é você? Minha mãe estava morta. Seu pai. A gente tá na seriedade. Eu não disse que não. Quando? Você disse que... Pera, não entendi. Fala de novo. A Pudim tá aqui? Vou pegar no pulo, hein. Pudim, calma aí. Pudim, tem uma criança te chamando aqui. Mandaram vir aqui. Calma aí. Tem que ter um Batman, cara. Meu Deus, calma aí. Vou buscar ela. Demorou pra pegar. Oh, Bandia! Ai, onde eu tô tá cheio de pimprinha. Normal. Quem é que deu uma arma pro anão? Não sou anão, não, Bandia. Vou dar licencinha, garotinha. Deixa eu só passar umas coisas dela aqui. Vamos lá. Só pra não ter problema. Cuidado. A seife, a gente tá na seife. Alguém pode vir buscar a gente? Eu não tenho carro. O que que é esse menor de cria aqui? Visão. Salve, menor. Tô prendendo os amigos que estão aqui, eu acho. Calma aí, coelho. Calma aí, coelho. Calma aí, coelho. Não é assim que você trata com os convidários. Ele apontou a arma pra mim. Sério? Não, é que eu aponta pra ele. E é o Batman ali? É o Batman ali? Se não é trocar, você vai perder. Calma aí, calma aí. Se não é trocar, você vai perder. Sem atirar. Sem atirar. Se não é trocar, você vai perder. Quem ganhar vai dar um beijo na Bandinha. Não quer. Ah, então pode ganhar, pode ganhar. Esse coelho tem a voz da Bandinha. É. É o Batman ali? É. Ô, coelho, vem aqui. Ai, filha. Se eu te falar que tem uma mina aqui com... Quantos anos você tem coelho? Eu não tenho coelho. É... Não sei quantos anos tem. Não, você sabe. Quantos anos você achou esse coelho, Lobinho? Ele tava aqui. Ele é do coelho aqui da Bandinha. Eu vim do mato. Chega aí, coelho. Chega aí. Ai, meu Deus. E aí, vocês não vão me matar, não, né? Ei, coelhinho, você tem carro aí? Eu não tenho, eu sou pobre, infelizmente. Não tenho coelho, não tenho nada, velho. Vocês têm? Vocês têm? Não, nós não temos nada também. Nós é uma merda. Não tem. Aí, é foda. Chega aí, coelho. É, chega aí, coelho. Já fala quem que manda no bagulho. Levanta a mão. Levanta a mão, arrombado. Ele apontou primeiro, coelho. Ele apontou primeiro. Levanta a mão. Levanta a mão. Ele apontou primeiro. Levanta a mão. Levanta a mão, que você tá tomando dois lados. Você precisa. Fala. Quem que comanda a porra toda aí? Eu comando. Você tá com a lágrima. Aqui, ó. É o cabelo verde. Comanda. Qual que é o nome dele? O nome dele é Geraldo. Se for mentira, eu vou dar um tiro no teu cu. Ah, então dá agora. Poxa. O que que tá rolando aqui? O que que tá pegando? Pessoal, espera. Eu vou matar ele? Ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Tá mentindo. Tá mentindo. O que 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 rolou? Ei, ei. Ei, ei. Você tá louco? Que isso, coelhinho? Que isso, coelho? O coelho ficou febo. O coelho ficou febo. Você tá louco? Ele apontou primeiro. Ele pediu um tiro no cu. Eu dei. Eu dei. Você pediu um tiro no cu? Não. Ele pediu. Meu Deus. Eu sou um cara que é respeito, mas é... Respeito. E você já atirou no cu de alguém antes ou, Bruninho, por exemplo? Não, mas agora aqui, ó. Atirou no meu. E você gostou? Você tá feliz com isso? Não, eu vou me cuidar e... Ah, você pediu. Tiro no cu, eu dei. Vamos levar esses dois lá pro centro da cidade, pra eles dar uma conhecidinha? Oi? Vamos levar os dois lá pro centro da cidade? Vamos, vamos. Você tem carro, eu não tenho... Vamos comer o... Ô, Bruninho, você conseguiu pegar o bagulho? Vamos, Vandinha. Eu... É o tamanho do pau da Vandinha. Quer testar ele? Acabei de pegar. Tá de boa, obrigado. Eita, vamos todo mundo lá pro centro da cidade, matar zumbi. Ai, Vandinha, tem um fuzil, velho. O pessoal que você colocou em teste ontem pra admitida, eu coloco o elevador ou não coloco? Ai. Ai. Bico dele, bico dele, Bruninho. Bico dele. Eu fiquei sabendo que a Vandinha ia ficar com você. Calma, calma, calma. Ah, quem ia ficar comigo? Ai, Bruninho. O que que tá aqui? Ela falou que ia ficar comigo? Ela falou que só... Ela falou que você não tem colhão pra chegar nela. Ela dovidou. Tenta não gastar a amulição toda hoje, por favor. Ô, meu bem. Vou te falar um negócio aqui. Meu bem. Vou te falar um negócio aqui. Vem cá. Você vai lá no cartinho, você vai lá no cartinho, você vai lá no cartinho. Vem cá. Tem muita gente. Calma, calma. Cinco metros de distância. Tá vendo como o Bruninho tem a atitude de lobinho? Deixa eu te falar um negócio que eu tô sentindo. Desde que eu te vi na série lá no Netflix, eu fiquei pensando em você. Eu falei, caramba, eu sempre quis amar alguém. Ai. Mandei ficar longe. Eu não quero mais ficar aqui. Caralho, essa Vandinha é muito brava, velho. Ela é perversa e eu apaixonei agora, velho. Eu gosto de mulher brava, mulher que me dá tiro. Meu Deus. Dá outro. Pede, pede, caramba, agora. Dá outro, bebê. Dá outro. Caralho, ousado, olhou no meu olho na hora, lobinho. Vai no piloto aí pra comer. Vem, vem. Vem com o teu papai. Vem com o teu papai. Tô com o pão aqui. Puxa o bonde aí, Vandinha, meu amor. Eu tô apaixonado, velho. Tô apaixonado. Mas ela é muito brava. Mas aí que eu gosto. Ela é toda linda e sofisticada. Vai, cabaça. Vê se você consegue. Vai atirar. Ela vai atirar. Ela vai. Ela vai. Ela vai. Ai. Opa, eu não mereci isso. Vandinha, vai tomar no cu. Eu não merecia isso. Não merecia isso não, viu? Ei. Eu vou esculachar. Eu vou perguntar se a outra mão ela enfiou no cu. Ela tá esculachando já. Ela tá esculachando. Não, não, não. Ela vai matar vocês. Vocês estão doidos? Não. Se a gente matou ela antes. A Vandinha tá louca. Não. Não. Ela tá bêbada. Ela picou a gente à toa. Ela sabe nem dirigir lá. Ela perde no argumento e vem com agressão. Vocês não teriam essa coragem de enfrentar a Vandinha, não. Vocês não teriam, não. Como se ela fosse um deus, né? Uma maioral, né? É. Pica de não. Só porque tem um braço pendurado, uma mão pendurada no pescoço. Só porque ela tem cinco dedos a mais que nós. Você sabia que a Vandinha tem 20 anos? 20? É. Puxa, caralho. Dá pra você ficar com ela, então? Dá. Dá pra ficar com ela. Mas você vê se você vai cair também, né? Eu vou gritar. Eu te amo. Eu tô na rádio, porra. Nossa. Oh, boceta. Vocês estão bem aí? Não. Eu preciso de um curativo. Um curativo. Um beijinho da Vandinha pra Sarará. Eu quero, me dê. Me dê, vamo, vamo. Sarará, eu sempre sonhei com isso, velho, na moral. Ela falou no rádio que a Vandinha vai dar um beijo pra Sarará. Eita, minha bochachinha ficou corada. Ah, eu vou passar por cima. Eu não vi. Ela vai puxar a arma. Ela vai puxar a arma. Eu tenho certeza. Ela puxou o fio. Ela puxou. Ela puxou. Ela puxou o fio. Coloca o síntese, coloca o síntese. Tem que matar. A gente estamos machucados. A gente resolveu ser amputando. Calma aí que teve um equívoco aqui no meio do caminho. A gente quer dar uma avaliada. Olha que vocês machucaram pra ver se tem que amputar o outro. A gente caiu de moto, né? Duas vezes. Duas vezes. Vai ter que amputar as duas pernas. Ó, ela tá vindo de verdade. Não, foi armadinho. Tira isso aí. Tira isso aí. Vandinha, vamos conversar com pessoas comuns, sem arma na mão. Se for matar, mata só ele, tá ligado? Não, não precisa matar, não. Não precisa matar, não. Não, 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 não. Onde tá machucadinho? Mostra pra Vandinha aí. Na perninha aqui, Vandinha. Na perninha. Aponta para o vencimento. Vamos ter que amputar. Vandinha, você já tomou antidepressivo? Eu tô fazendo uma pergunta sem querer... Não precisa responder. Sem querer tomar facada. Eu senti sinceridade na pergunta dele. Não precisa responder, não. Você é mulher empoderada. Não sei se você é mulher. A Vandinha é uma mulher. É uma mulher. Ela é uma mulher. É uma mulher empoderada. Eu acho. 20 anos com esse quarto de cabelo. É diferente, não? 50 anos, Vandinha. 16. 16. 16? 16? A cidade não é obra, não. Começa a dar vida. 16. Olha aí. Você não, Vandinha. Não, Vandinha. Ajuda a perninha dele. Tá machucadinho a perninha dele, Vandinha. É, dá um beijinho na canela dele. Eu vou chutar. Se eu chegar perto da canela dele, ele vai ficar sem canela. Que isso, Vandinha? Só faz um curativo. Só faz um curativo. Vandinha, só curativo. Que isso, Vandivand? O coelho é safado, viu? Viu esse coelho aqui? Oi. Ó, eu machuquei meu braço. E ele não mexe, se você quiser curar. Oi, eu não. Oi, o piercing no imbigo. Obrigado. Oi. A estrela tá aqui, ó, cantando pra todo mundo. Vem que eu sou cachorra. Vem que eu sou cachorra. Mentira, pai. O que é isso? Estrela. Quem que é estrela? Bom saber que a Rari virou essa zorra. Ela me deu licotina. Dá um golinho. Ah, acho que era confuso. Ô, coelho, dá um espaço, hein? Esse coelho é carente. Tá abraçado. É pra pegar a Mara da Choeira e ir pra safe? Ou a gente volta na base? Foi? Pra safe. Porque eu acho que eles vão ser mais fácil pros dois. O Tic-Tac. O Tic-Tac, o caralho, viu? Antigamente, a Pudinha, ela chamava... Ai, meu amor. Ai, eu ouvi entre mim. Ai, eu ouvi. Ela falou assim. Ela falou assim. Não, eu tô com o de verde aqui. Eu tô com o de verde. Não, mas isso aqui é questão de respeito. Eu nunca te chamei de Valentina, por exemplo. Eu já. Pior que eu já. Você tá com as coxas grossas, Pudinha. Tá malhando. Graciana e barbaus. Tô agachando muito. Da hora, foda. E não é na pica, que ela falou que nunca ficou com ninguém. Que isso. Esse não é na pica. Ela não ficou com ninguém hoje, né? Que isso, Vandia. E você, Vandia, você namora alguém? Isso aí, ela é romântica. Ela não, não... Ela é romântica. Mas é deselegante ela ser assim. Ela pode ser demisexual, velho. É quando só... Ela é romântica. Ah, você tem que chegar com flores. Ela foi embora e deixou a gente? Ó, Nubinha, emprestou-me. Você tá... Tô de gracinha com a Vandinha. Ela foi embora. Deixa eu ir. Eu? Ele que gosta dela. Olha aí, olha ele que gosta dela. Ela foi embora. Tava com o braço todo durinho, falando pra Vandia te ajudar e tal. Gente, ela foi embora, gente. É, porque eu sou... Ela foi embora. Interesseiro. Gente, ela foi embora. É bom saber que você não mudou. Gente, ela foi embora. É, agora a gente tá a pé. Gente, ela foi embora. Gente, ele foi embora. Todo mundo foi embora, na verdade. E agora nós três somos deixados pra trás. Deixaram nós pros zumbis comer nosso cubi. Vai comer o seu primeiro. Vai ser de fila. Eu vou dar logo... Eu fiquei sabendo que vai... Um pouquinho assim, que mal de pergunte. Eu preciso usar óculos? Ou você some assim mesmo, é normal? Só pegar uma moeda que caiu aqui no chão. O que é isso? Que isso? Vou olhar, vou olhar. Não vou. Não, só fui... É que mal tinha caído no chão. O que você perguntou? Eu sou meio que você pita. Que isso? Caralho, olha o tamanho dessa bunda virada pra mim. É, coelho, tô de olho em você, viu? É, sai daí. Tô de olho em você. Olha, quase que atropelada ainda. Fala, Vandia, teve gol no Corinthians. Tchau. Oba. Humilde demais essa menina. Você sabe que aqui que se fica atrás assim, pra mim passar um cinto nessa duela aqui, deixar vocês ganhados, é doido palito, né? Não adianta me falar uma coisa dessa, eu não vou ficar com você. Se quiser eu passo a marcha aqui. Ah, é, lobinho? Não, pode ir. Não, mas é a marcha, não? Fico com Deus. Ô, Vandinha, calma. Foda despivitada. Parece um cachorro louco. Eu vou ficar de chofer, vocês vão nós mesmo, putinho? Vai, tá bom. Não, não, o lobinho tá muito de gracinha aí. Ô, lobinho, a Vandinha eu vi primeiro também. Você tá... Não, mas tipo, eu falei na moral. Tá esculachando, já. Tá esculachando. Tá esculachando. Eu tô, eu tô. Tipo assim, eu nem, eu nem curti tanto assim. Eu curti. Eu acho que a gente nem compensa. Nem compensa, gente. Eu compenso. Pudinho. Oi. Eu acho melhor esse aí que a gente, pudinho. É menos chance da gente morrer. Não, 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 não. Não, Vandinha, Vandinha. Vambora. Corre, 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 corre. Vai embora, vai embora. Sorte que eu tava com a faca na mão. Vambora, agora é nós por nós agora. Ai, 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 ela tá atirando. Ela tá atirando. Foi de querer, foi de querer, pô. É blindado, papai. É blindado. É blindado. A gente pode voltar, então. Eu não consigo atirar, velho. Pudinho, eu vou chegar, você entra no carro e a gente vai embora. Essa Vandinha tá muito disse-me disse, viu? Beleza, beleza. Aproveita que ela não tá na rádio. Aproveita que ela não tá na rádio. Mas aí, você tem que pedir pra ela atirar uma da mão do Vizinho. Nossa, você vai tomar só uma do beicinho, viu? Eu vou passar por cima se ela não... A Vandinha não começa a atirar.